Galera na rodagem, só pra complementar aqui o vídeo de Grajaú do meu Maranhão Sem meio descarregamento né, vou colocar essa parte aqui no começo do vídeo viu Galera eu falei que o centro de Grajaú né, aqui a direita na parte baixa Depois eu falei que era na parte alta Eu mostrei pra vocês aí no vídeo o centro da parte alta né, a parte do comércio Agora tem também uma parte aqui à esquerda, que tem uma igreja muito bonita né Eu não sei se é o centro, mas a galera vai deixar nos comentários aí beleza E não deu pra gente entrar né, que eu achei a entrada assim um pouco estreita né Também estava com pressa na hora Mas tem uma catedral, uma igreja muito bonita viu Bonita mesmo, vou deixar imagens dela pra vocês aqui no vídeo agora tá Aquela história né, não deu pra mim até lá, eu tô com pressa A gente tá com pressa né galera, aí é complicado Tem que passar reserva, tá noite cedo E eu também não quero correr risco né A gente é aquela coisa né, a gente gosta de passar de dia lá Tudo certo, eu já falei várias vezes aqui que não tem nada a ver com os índios e tal Os índios, aquela questão, a gente nunca sabe e tal Questão de noite mesmo e muito buraco, tem nada a ver com o índio, medo de índio É pra cá galera ó, pra cá ó É Eu amo Grajaú, aí ó Beleza galera, então vamos que vamos, vamos arrochar o Buriti aqui A gente passa na reserva ali de dia ainda, certo? Porque de noite tem muito buraco, a gente não gosta de andar ali de noite não Nada pessoal contra ninguém Beleza? Valeu, um abraço pra vocês aí, tudo de bom!